Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior Crocheteiro e está começando mais um vídeo de mim aqui no canal. Esse vídeo é para mais dar um oi para vocês, que eu não estou conseguindo gravar gente, eu não estou muito bem. E... aí... é... não estou muito bem. Sei lá, estou com mal estar. E aí... eu acabei de postar uma foto no meu Instagram. Pode postar. No meu Instagram, no meu Instagram, no meu Junior Crocheteiro. E... mostrando esse tapetão que eu estou fazendo. E... vão lá ver e comentam o que vocês acham que vai sair, se vai sair uma coruja ou não. E... mas eu preciso gravar para vocês, gente. Não consegui gravar hoje porque eu não estou muito bem. Mas é isso. Um beijão. E eu tenho que dar satisfação para vocês, né? Tchau. No meu Instagram é arrobajuniorcrocheteiro. Vamos lá ver, gente, a foto. E aí... E aí... E aí... E aí...